Isso é Swing Sem Limite Sabe por que eu fico mandando mensagem querendo te ver? Sabe por que você me faz bem? Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô cem por cento de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Oh, meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Agora que é sucesso, isso é Swing Sem Limite A pesadinha mais chamada de selva, baby Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô cem por cento de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Ô meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, vem, vem Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Isso é mais uma da Charmosinha de Sampa Isso é Swing Sem Limite 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E você tá do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, hein? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de se x, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de se x, chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não Se ele não te quer superar Se ele não te quer superar Vem no contato É o gatinho do papai Isso é swing sem limite Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comendo a de azia Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi Te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem Tá com outro contatinho Te liguei Deve tá ocupadinho Tudo bem Mas quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Eu vou sentar em outro lugar Senta 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 Se eu abrir minha agenda pra tu ver Se eu abrir minha agenda pra tu ver Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com o boy de azia Eu gosto até desse doido Mas tá brincando com o boy de azia Mas tá brincando comigo Não sou o boy de azia Senta Mas tá brincando com o boy de azia Eu vou sentar em outro lugar Eu vou sentar em outro lugar E vou sentar em outro lugar Porra pra ser bom, tem que ser de interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O bar é tão tocando e nós voltando pra atorar Porra pra ser bom, tem que ser de interior E a bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O bar é tão tocando e nós voltando pra atorar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Preste atenção, respeito desmantel Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantel Forra pra ser bom, tem que ser de interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O bar é tão tocando e nós voltando pra atorar Forra pra ser bom, tem que ser de interior E a bota vai chamando e a poeira levantou E as mina tudo doida, tudo querendo dançar O bar é tão tocando e nós voltando pra atorar Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Ero, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmantel Poeira levantando, respeito desmantel Ero, 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 povo gosta do piseiro Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até me deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha, só você que tinha E aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha, só você que tinha E aquela mexidinha, só você que tinha Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha E aquela mexidinha, só você que tinha 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 Baby, não vá O amor me pegou Foi de jeito, no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Mudei meu status, hoje eu tô mudado Agora sua pessoa certa pra ficar do seu lado E baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Vem comigo Vem comigo Swing Na pesadinha mais chamada de samba E o amor Me pegou Foi de jeito, no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos os meus contatinhos apaguei Mudei meu status, hoje eu tô mudado Agora sua pessoa certa pra ficar do seu lado E baby, não vá E baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Ah, ah Ah LA Música 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 Ô pressão, avisa que ela tá solteirinha Abra a rodinha, bebê E avisa aí que ela não chora mais não Tá recém solteira, vai dar o que falar Ela tá preparada pra fazer o ex chorar E avisa aí que ela não chora mais não Tá recém solteira, vai dar o que falar Ela tá preparada pra fazer o ex chorar Olha aqui, abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Olha aqui, abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela fica solteirinha E avisa aí que ela não chora mais não Avisa aí que ela vai botar pressão E tá recém solteira, vai dar o que falar Ela tá preparada pra fazer o ex chorar E avisa aí que ela não chora mais não Avisa aí que ela vai botar pressão Tá recém solteira, vai dar o que falar Ela tá preparada pra fazer o ex chorar Olha aqui, abre a rodinha Abre a rodinha, dá parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Eu disse abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela fica solteirinha Eu disse abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela Olha aqui, abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Eu disse, abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Olha aqui, abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Eu disse, abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela ficou solteirinha Música Bati meu chapéu empoeirado, na fivela eu dei um trago Hoje eu tô um aguel no máximo Uma volta de couro, de avestruz, paredão e um arrailux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu parto a saudade dos primos Vigar pra dentro, não passar pra cima Se namorando eu não prestava Solteira menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que eles gostam Prazer, eu sou a mina Namoradeira da rosa A minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou a mina Namoradeira da rosa Música Bati meu chapéu empoeirado, na fivela eu dei um trago Hoje eu tô um aguel no máximo E a volta de couro, de avestruz, paredão e um arrailux O piseiro vai ser embaçado Hoje eu parto a saudade dos primos Vigar pra dentro, não passar pra cima Se namorando eu não prestava Solteira menos ainda A pegada é violenta Do jeitão que eles gostam Prazer, eu sou a mina Namoradeira da rosa A minha mão é calejada E a minha voz é grossa Prazer, eu sou a mina Namoradeira da rosa Música Música